A tempestade de Darcy deixou um rastro de neve em grande parte do leste do Reino Unido. Uma massa de ar frio da Rússia e da Europa Oriental cobriu o território de branco. As condições climatéricas levaram a interrupções nas viagens e a graves inconvenientes para quem circulava nas estradas. Muitos centros de vacinação tiveram de encerrar inesperadamente. Devia-se chegar esta tarde às quatro e meia e decidi correr o risco, mas o tempo estava a ficar tão mau que pensei que era melhor voltar para casa. As perigosas condições nas estradas da Alemanha levaram a centenas de acidentes de viação. Quase 30 pessoas ficaram feridas devido ao gelo nas estradas. As autoridades do país pedem à população que fica em casa e deram alojamento a pessoas sem abrigo que foram surpreendidas pelas temperaturas abaixo de zero. Há fortes rajadas de vento, há neve e as estradas estão escorregadias. A Autoridade para a Manutenção das Autostradas de Chuthorf está a fazer o possível para manter as vias desimpedidas. No entanto, é aconselhável evitar qualquer viagem que não seja absolutamente necessária. As fortes chuvas em França provocaram inundações em várias zonas do país. Centenas de pessoas que vivem perto dos rios tiveram de ser retiradas das suas casas devido ao aumento do nível das águas. Em Paris, o rio Sena continua a subir. A estátua que serve como indicador para as cheias na Ponte de Alma está parcialmente submersa. O clima adverso também chegou aos Países Baixos, que registra atualmente a tempestade de neve mais forte da última década. O governo foi obrigado a cancelar a reunião semanal de crise relacionada com a pandemia e várias ligações ferroviárias e aéreas tiveram de ser interrompidas, já que as autoridades deram o alerta vermelho para todo o país. No entanto, algumas pessoas preferiram ver o lado positivo da situação e decidiram navegar o mau tempo de trenó.